olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia em duas cores está bem simples bem fácil então aqui eu vou começar fazendo múltiplo de 22 mais dois mais dois e assim eu vou então aqui pra começar vou fazer uma duas três quatro correntinhas para virar 12345 aqui na sexta correntinha um ponto alto uma correntinha por um ano seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um ou no seguinte um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo esta primeira carreira então aqui eu coloquei o marcador tá eu vou deixar em espera vou pegar outro fio de outra cor então olha só aqui vou pular uma correntinha e vou amarrar meu fio aqui na segunda correntinha ok aqui eu vou fazer uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo ok então agora eu vou trabalhar aqui ó na direção desse ponto do lado do ponto alto tem uma correntinha tá então vou pegar aqui pela frente assim e vou fazer um ponto alto ok aqui no ponto alto vou fazer um ponto baixo ou der uma lançada vou pegar aqui por trás aqui nessa correntinha tá e faço um ponto alto aqui no ponto alto aqui no ponto alto um ponto baixo agora eu vou repetir novamente ó nesse nessa correntinha vou fazer aqui um ponto alto aqui no ponto alto um ponto baixo aqui na próxima correntinha eu pego aqui por trás por trás e faço um ponto alto e faço um ponto alto então aqui eu vou intercalar uma vez pela frente uma vez por trás uma vez pela frente uma vez por trás e no ponto alto eu faço um ponto baixo em todos eles então chegando aqui no final eu venho aqui no final eu venho aqui no último ponto alto e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas para dar altura e uma de espaço vou virar ok ok então aqui vou pular um aqui no seguinte e faço um ponto alto uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto esses pontos altos vai ficar sempre acima do ponto baixo tá então aqui uma correntinha pulo um vou no seguinte um ponto alto e assim eu vou até o final esse ponto é uma repetição tá então por exemplo a primeira carreira aqui que eu fiz de branco foi o ponto rede tá então eu fui com vermelho e voltei tá bom aqui eu deixo o marcador e deixo aqui em espera e vou trabalhar com branco então com branco vou fazer a mesma coisa eu vou depois eu volto ok então agora aqui eu vou fazer o seguinte tá aqui eu vou fazer duas correntinhas eu vou largar aqui tá eu vou pegar aqui na correntinha olha só eu vou pular um e aqui no seguinte ok aí eu pego a laçadinha aqui dessa forma e puxa pra cá ok faço uma correntinha e aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo ok agora vou começar tudo novamente e vou fazer a repetição a que eu fiz aqui em vermelho tá olha só quando eu comecei eu comecei com um ponto baixo ponto alto ponto baixo ponto alto lá pra trás ponto baixo ponto baixo ponto alto aqui pra frente e assim por diante então sempre vou começar da mesma forma tá então aqui eu vou pegar pela frente no ponto alto ok aqui no ponto alto ponto baixo agora vou pegar por por trás aqui ó assim ó bem no ponto alto e faço aqui o ponto alto aqui no ponto alto o ponto baixo agora eu pego pela frente o ponto alto pela frente aqui faço um ponto alto no ponto alto um ponto baixo e agora pego por trás sempre intercalando e não vai mudar em nada sempre será igual tá então aqui por exemplo se você começa com pegando ponto alto por trás todas as demais carreiras toda vez que você for fazer esta segunda carreira você vai fazer sempre a mesma coisa começando por trás tá bom então aqui no caso começo pela frente então vou fazer todos iguais pegando pela frente primeiro pra depois pegando atrás pegando na frente pegando atrás e assim eu vou aí eu vou fazer esta carreira aqui até aqui no final depois eu vou voltar fazendo a carreira do ponto rede igual que eu fiz aqui ok sempre assim é uma repetição tá que vou mostrar mais uma vez pra vocês como fazer aqui tá olha só eu pego aqui faço duas correntinhas ok solto aqui então aqui eu vou contar deixou uma correntinha de espaço e pego no seguinte aqui pego a laçadinha ok e puxo pra cá faço uma correntinha e aqui mesmo eu faço ponto baixo aí eu vou começar tudo novamente eu comecei pela frente eu vou pegar pela frente e assim eu vou ok então agora é só vocês seguirem fazendo esta carreira e as demais então olha só como fica a lateral tá fica assim desse lado tá esse outro lado aqui fica mais ou menos parecido ok então se você gostou já deixa o joinha e até a próxima obrigada beijos tchau